Meu nome é Isabela Reis, eu passei em Medicina na FSM e sou aluna Objetivo. Quando você faz Medicina, você pode dar um suporte para as pessoas. E eu acho que na sociedade que a gente vive hoje, essa questão de ajudar o outro, de se preocupar com o outro, de poder ser um suporte, é muito importante. Eu fiquei sabendo do Objetivo através de outras amigas minhas que já tinham sido aprovadas em Medicina. Todas me falavam a mesma coisa, que além de ser uma escola Objetivo era uma família e ele sempre acolhia muito bem os alunos. E como eu passei a vida estudando no mesmo lugar, era isso que eu buscava. Eu não queria ser só uma matrícula, mais um nome numa lista. Eu queria encontrar uma escola que me acolhesse além disso e foi isso que eu encontrei aqui no Objetivo. Querer é poder. Quando você quer muito algo e você faz por merecer aquilo, você consegue. Não existe limite quando você tem certeza do que você realmente quer.